Foi durante a discussão do Plano Econômico e Social 2023, organizado esta quinta-feira pelo Centro de Integridade Pública, que vieram críticas do Tribunal Administrativo. Para José Manteiga, é inconcebível que o país assista a construções de má qualidade, enquanto existe inspeção no Ministério das Finanças. Infelizmente, nós passamos, anos após anos, a reconstruir as mesmas escolas, a construir as mesmas estradas. Então, o endividamento público sempre vai aumentar e sempre a fazermos as mesmas coisas. É isso que nós queremos como um país. Isso por quê? A falta do controle. Então, eu penso que, ao nível do Ministério das Finanças, o que eu sei é que tem lá uma direção de inspeção geral, que devia fazer devidamente o seu trabalho. É verdade que o Tribunal, como controlador externo, também tem o seu papel, mas, dada a exigidade de recursos que o Tribunal tem, não é possível o Tribunal estar presente, tanto a fiscalizar todas essas atividades. O que nós temos notado é que, sim, de fato, temos poucos recursos, mas, por outro lado, nós, como moçambicanos, temos muitos erros neste processo. Não controlamos o pouco que nós temos. O representante do Tribunal diz haver problemas notáveis de planificação no Plano Econômico e Social 2023. Sim, nós recebemos com muito agrado, tanto essa pastinha que nos foi dada de que haverá mais contratações. Mas a parte do investimento é zero. Quando é que essas pessoas vão trabalhar? Nós vamos precisar de computadores, vamos precisar de instalações. Olha, vamos contratar pessoas e não vamos ter investimento. Me parece haver uma pequena contradição, portanto, na parte que toca ao investimento, ao setor de justiça. Porque essas pessoas vão sentar aonde? Então, é essa questão que se coloca. É preciso, em algum momento, no processo de elaboração deste orçamento, envolver esses setores. Manteiga vai mais longe e diz que o Tribunal Administrativo não é independente para fiscalizar devidamente o governo. As outras experiências que eu tenho notado, sobretudo no que concerne a atuação dos tribunais de contas, em outros países, é que aqui no nosso caso me parece haver um conflito de interesse. Porque o Executivo é um órgão que é controlado pelo Tribunal de Contas, no caso, o Tribunal Administrativo, o controlador. Mas no caso nosso, é o Executivo que dá o orçamento ao controlador. Como é que é possível isso acontecer? Eu venho, eu vou ao Executivo, vou pedir dinheiro para lhe controlar. Então, nos outros países, como é que isso resolve? Resolve-se que, relativamente ao orçamento do órgão do contador externo, esse orçamento deve ser aprovado, deve ser definido pela Assembleia da República. Porque é só assim que se garante uma independência plena dos poderes. Face aos problemas de execução de obras sem qualidade, o FMO+, defende responsabilização dos implicados. Estas inundações vieram demonstrar a grave crise de qualidade e de responsabilização que nós temos no nosso país. Construímos infraestruturas em menos de dois anos que já estão arrebentadas. Isto num país sério já daria lugar a uma investigação criminal, um inquérito para verificar. Qual é o problema, afinal? Por que as nossas infraestruturas não perduram? Nós investimos a contar que é para os próximos 20 anos termos tranquilidade e irmos investir em outros lugares. Acontece que agora temos que voltar a empenhar recursos para aqueles lugares onde já empenhamos recursos há dois, três anos atrás. Isto é gravíssimo. Alguém tem de ser responsabilizado por isso. Para o Centro de Integridade Pública, o Plano Econômico e Social 2023 revela mais uma vez que o governo não está preocupado com setores sociais. Nos últimos anos, o nosso Plano Econômico e Social, o Orçamento do Estado, que é o nosso PSOE, não tem refletido realmente aquilo que são as prioridades que são desenhadas para o nosso país. Fomos a retarar em 2022 para 2023. Nós temos uma redução naquilo que é o orçamento para o setor de saúde e também para o setor de proteção social, também para o setor de água e saneamento. Eventos como esse são usados para chamar a atenção ao governo a essas questões, principalmente a questão da educação e a questão da saúde. Nós temos muito financiamento para esses dois setores, financiamento externo, podemos assim dizer, mas quando nós vamos reparar aquilo que é execução, muitas vezes é uma execução muito baixa. E fora da execução muito baixa, nós também temos uma execução com uma qualidade não desejada. Nós efetuamos algum trabalho no ano passado que nós fomos verificar que a construção das escolas, as salas de aulas, a construção das unidades sanitárias foram construções bastante precárias. Além de membros da sociedade civil, representantes do Tribunal Administrativo, o evento contou com a participação do Ministério das Finanças e da Assembleia da República.